40 graus na sombra em Jundiaí, suco de maçã deliciosamente gelado para aguentar esse início de primavera de 2020 e eis que trago boas novas a todos vocês que serão de grande alegria para os inscritos e seguidores do canal, beleza? Beleza? Chegamos então à quantidade mínima de livros de Segunda Pedro para a gente poder fazer o pedido na gráfica. Então hoje eu estou gravando esse vídeo sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. Então dia 5, que vai ser segunda-feira, vai ser o último dia para quem quiser pedir o material, beleza? Aí terça-feira então eu vou fazer o pedido na gráfica e aí a gente tem de 7 a 10 dias para eles me entregarem o material e aí eu envio o material para vocês. Eu agradeço a paciência de todos, expliquei os motivos de eu estar trabalhando nesse modelo no vídeo anterior a esse respeito. Então pela graça de Deus atingimos o número mínimo e vai ter livro na mão de vocês no futuro breve. Agradeço demais a paciência. Inclusive eu já aproveito para comentar que eu sou um péssimo vendedor. Teve pessoas aí que disse que teve vídeo que eu não falei o valor do livro, teve vídeo que eu não falei sobre o frete. Se fosse depender de venda para viver, ia estar morto, né pessoal? Então para quem quiser ainda, R$62,90 já com frete incluso para todo o Brasil. livro sobre Segunda Pedro, um comentário exegético com foco nas questões de imortalidade da alma e castigo eterno, beleza? Mas o livro fala de muitas outras coisas também, com um comentário completo da carta de Segunda Pedro, beleza? O material está gratuitamente disponível em PDF para todo mundo que quiser, então quem não puder comprar não fica triste, não fica chateado, pode ler o PDF, pode ter acesso ao material. Mas aqueles que preferem o livro físico, além também de dar uma força no nosso ministério, fica também aí a dica e eu estou muito feliz, beleza? E eu tenho uma outra novidade para vocês também. Eu consegui o valor para fazer a diagramação e o lançamento do meu livro a respeito de Laodiceia. Então qual que é o cronograma? No futuro breve, nos próximos dias, nós teremos o lançamento do meu livro sobre o maior discurso calvinista de Cristo, que é um comentário sobre João, capítulo 6. E depois de alguns dias, também o lançamento do meu livro sobre a última igreja do Apocalipse, que é um comentário sobre Apocalipse, capítulo 3, que inclusive foi um comentário que eu comecei a escrever na época que eu ainda era estudante de teologia no Unaspe Engenheiro Coelho. E aí esse processo todo aí demorou quase oito anos, né? Desde que eu comecei a escrever esse livro lá no Unaspe, até o lançamento dele nos próximos dias. E eu estou muito feliz com isso também, beleza? Então em breve teremos aí muitas novidades. Livro físico na mão de quem pedir e mais dois lançamentos no futuro breve, beleza? Eu não estou gravando muita coisa porque realmente eu estou gastando a maior parte do meu tempo para escrever. Mas sempre vou tentar continuar alimentando o canal com teologia de qualidade para refutar os hereges e edificar a igreja na verdade. E a verdade não é o que o Ezequiel pensa, como diz Jesus. A verdade é a palavra de Deus. João 17, verso 17. Então por enquanto é isso. Um abraço, feliz sábado, bom fim de semana a todos. E quem quiser então pedir o livro de segunda a Pedro, tem que correr. Agora só até segunda-feira. Um abraço.